Uma mulher de 47 anos foi agredida pelo filho dela nesta madrugada no bairro Marumbi, aqui em Juiz de Fora. Segundo o registro dessa ocorrência, a polícia militar foi acionada por vizinhos que estavam escutando a mulher gritando, pedindo por socorro. Quando chegaram no local, os militares encontraram um menino de 9 anos. A criança estava na varanda, trancada, pedindo ajuda. O menino contou aos policiais que o irmão dele estava agredindo a mãe. Os policiais, então, arrombaram o portão da casa e encontraram a vítima caída no chão, estava com o rosto bastante machucado e vários ferimentos pelo corpo. O filho, de 29 anos, que é o suspeito de ter agredido a própria mãe, apresentava comportamento agressivo ali na hora do atendimento da ocorrência. Ele foi mobilizado pelos militares e algemado. Ainda, de acordo com esse registro, o homem estava sob efeito de drogas. A vítima foi encaminhada para o HPS em estado grave. Estava aí com suspeita de traumatismo craniano. Os policiais ainda perguntaram para a criança, o menino de 9 anos, o motivo das agressões, mas ele não soube informar devido ao estado de choque em que ele estava. Isso foi agora, nesta madrugada, e essa mulher de 47 anos, que foi agredida dessa forma brutal pelo próprio filho, continua internada no HPS aqui em Juízo de Fora e em estado grave.